Let's go! Você mesmo não tem papel nem um pouco para cuidar dessa moça Música de Rockaway e o Baldo Dance Nós estamos no ano de 2019 Somos a Kelman FM, difundimos a 94.5 Estamos a caminho do dia 21 de agosto do ano 2020 São 78 anos a categoria de Cidade Música bonita, estou aqui, música zambesiana cá na tua rádio Para ouvir música DJ nomeado E Evans, Carolina, uma música que sempre toca aqui Na melhor gestão radiofônica, Kelman FM Para mudar-se, seguimos musicalmente Para ouvir música de Clayton David e Tamires Moyani A música do momento Mais velhos Somos a Kelman FM Pode haver tudo Nós estamos aqui para ti São 13 anos de existência nesta rádio Podem ter tantas turbulências Chuvas fortes para na terra Mas eu vou estar ao teu lado Porque tu és minha música Música de Rockaway Vamos sair da party Vamos fazer um private party Vamos sair da party Vamos fazer um private party Com muita música Com muita música Vamos sair da party Vamos sair da party Vamos fazer um private party Vamos sair da party Vamos fazer um private party Vamos sair da party Vamos fazer um private party Mós Músicas, o seu portal musical Um, dois, três, quatro Faz bazar no quarto Vai ficar de quatro Sou bazar